Olha só o perigo, um cara de 32 anos ficou ferido depois de cair de uma altura de 4 metros no Jardim União da Vitória na Zona Sul. Rapaz! E teve treta envolvida aí pra que pudesse ocorrer esse acidente. O Rafael Sanches e o Rodrigo Marques estiveram no local e contam pra gente. Reportagem. O Luan de Chagas Galo, de 32 anos, alegou ter caído de cerca de 4 metros de altura. Uma pessoa que passava pelo local o levou até o posto de saúde ali do União da Vitória, na Zona Sul de Londrina, onde tudo aconteceu. Ela chamou o SEAT, que atendeu o homem de 32 anos. De acordo com os socorristas, ele está sem os movimentos das pernas. Chegando no local, ele estava no interior ainda de um veículo, o mesmo estava sem os movimentos dos membros inferiores e com parestesia e parezia em membros superiores, perca de formigamento e perca da motricidade. Fomos acionados aí pra ser feita essa imobilização, colar cervical, colocar em tábua, né? Devido a essa gravidade da lesão em coluna. Ele disse que foi levado até o posto por outra pessoa? Como é que foi? Ele informou que caiu de uma certa altura. Segundo ele, não se recorda muito se caiu ou alguém acabou empurrando mesmo aí. Populares acabaram pegando ele e colocando dentro do carro de um terceiro e levando até o posto de saúde. Então, o soldado já perdeu, de fato, o movimento das pernas, é isso? É, exato. Está com a paralisia ali em membros inferiores, sem movimentos. Foi feito todos os estímulos aí pra certificar que realmente perdeu esse movimento, né? E confirmou a situação junto conosco, foi o médico aí até o local, também confirmou essa situação. Foi trazida aqui a história evangélica que comporta esse tipo de lesão aí.